Eu acho que o lugar de morar é um lugar que tem tudo perto, né? Você pode fazer um dia a dia, dentro de um raio de 500 metros, você tem toda a sua vida, né? Você tem acesso a um supermercado, a uma praça, a um clube, é tudo muito perto. Aquele lugar da Rua da Bahia é um dos lugares mais lindos da Rua da Bahia, plano, tranquilo, é uma relação com o clube. Então existe um tempo nessa arquitetura, ela já nasce com história, ela já nasce com essa carga de história, de qualidade.